Cadê a pequenininha da tia? Cadê? Ih! Hoje o vídeo vai ser Arrume-se Comigo Pra escola Vou ajeitar ela e vou gravar aqui pra vocês Já tô acordando ela por esse horário No caso, 5h40 da manhã No caso, já tá perto das 6h Então, bora tia acordar? Vamos, minha picheja? Vamos? Vixe Ficou baba Amanhã que ia acabar de chegar Construída, só que nem a mãe e a tia E ela Banhada, ok, lavei esse cabelo A presana Agora, se arrumar, né? Pra escola? Agora não, vai embora E o shampoo que eu tô usando Nela é esse aqui da Seda Cachos Encantados Cachinhos Definidos o dia todo Da Moana Ele é muito bom Ele é muito bom, muito bom Agora, bora cuidar Tá com frio? Tá com frio? Ei! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês. E aqui na descrição. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.